Música E galera, beleza, aqui quem fala é o Junei, trazer um modo de vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim treinar com vocês no Addons muito fera aí Pro nosso Minecraft Pocket, e aí gente, beleza? E bom galera, esse Addons aqui que eu vim treinar com vocês É um Addons que você pode estar craftando aí na sua versão do MCPE 1.12, beleza? Agora a gente pode craftar os Addons E velho, eu achei muito top essa atualização, tá? Agora a gente pode estar craftando os Addons aí que forem lançados, beleza? Então, quando tiver alguns Addons aí que tiverem Craft, vocês podem estar craftando agora, beleza? Então, veio nessa nova atualização, na versão 1.12.0.2 E eu trouxe o download pra vocês E eu estou deixando também o download na descrição aí, pra quem não baixou ainda, beleza? Então galera, esse Addons aqui vai estar sendo adicionado comidas craftáveis, beleza? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui alguns crafts E também galera, vai estar aparecendo aí na tela a imagem com todos os crafts, beleza? Então vocês podem estar fazendo aí no seu MCPE 1.12.0.2.0.2.0.2.0.3. Aqui tem três pão, beleza? Deixa eu estar pegando aqui os três pão E se eu vir aqui na craft table e colocar um pão do lado do outro Eu vou estar fazendo aqui, é um negocinho aqui, deixa eu ver o que é isso aqui Eu vou estar fazendo esse negocinho aqui, olha, que eu não sei o nome Esse bread is listening, né? E ok Depois galera, eu posso estar fazendo também maçã encantada de esmeralda E também maçã aqui de diamante, ok? Então eu posso estar fazendo agora a maçã de esmeralda, né? Deixa eu estar botando aqui, olha, eu coloco aqui a maçã dourada, que normal E boto aqui esmeralda em volta E eu vou estar fazendo aqui a maçã de esmeralda, beleza? E ok, deixa eu estar colocando aqui do lado E se eu botar aqui a maçã encantada e colocar aqui o diamante em volta Eu posso estar fazendo aqui a maçã de diamante, beleza? Então, velho, isso eu achei bem top mesmo, ok? Deixa eu estar tirando isso aqui E beleza galera, eu vou estar abrindo aqui outro baú agora Para então chamar vocês outro craft que também tem aqui, né? Que no caso é um hambúrguer, ok? Então, se eu botar aqui um bife normal aqui em cima E colocar esse negocinho aqui do lado, né? No caso, acho que é o pão, alguma coisa assim Um pão refinado, sei lá Eu posso estar fazendo aqui o hambúrguer, ok? Olha, aí eu posso estar comendo, claro No caso ali eu não estou com fome, até porque eu estou no criativo, né? E ok galera, eu vou estar guardando isso aqui agora Beleza, o outro craft aqui galera, que é muito legal É a barra de chocolate, beleza? Então, vocês vão precisar aí de açúcar, de leite, de trigo E também de semente de cacau, beleza? Então, vou estar colocando aqui isso tudo Aqui na craft table, né? Beleza, bota o leite aqui Bota açúcar aqui do lado, olha Ali em volta, né? Bota aqui a semente aqui embaixo E o trigo ali em volta E eu faço aqui a barra de chocolate, beleza? E o outro craft aqui também galera Deixa eu estar guardando isso aqui, beleza? E para o outro craft que tem aqui galera Vocês vão precisar aqui de papel De barra de chocolate Ovo e também leite e trigo, ok? Você vem aqui na craft table galera Bota o leite ali, ó Bota aqui o trigo em volta, né? Bota ali a barra de cereal Bota aqui os ovos aqui em volta, né? E ok, bota o papel ali embaixo Aí galera, você vai estar fazendo Meio que esse docinho aqui, olha De chocolate, olha Muito legal mesmo, né? Eu achei bem bacana isso aqui E beleza Também tem outros crafts aqui também galera Tem várias coisas Que você pode estar fazendo aqui Nesse ados, beleza? E uma outra coisa também Que você pode estar fazendo É estar pegando aqui o leite E colocar aqui, olha No carvão aqui na fornalha, né? E vai estar fazendo aqui É, se eu não estiver enganado É o queijo, beleza? Eu acho que é o queijo Deixa eu estar vendo aqui, olha Beleza, vai estar saindo ali Se eu não estiver enganado É o queijo, olha Eu acho que é o queijo isso aqui galera Bem legal mesmo, né? Então tem várias coisas aqui Que você pode estar fazendo Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E para você estar fazendo a instalação Velho, é muito fácil É só você estar baixando o arquivo aí E quando você baixar o arquivo É só você estar fazendo A instalação no seu Minecraft, beleza? Depois você faz a instalação É, doados no seu mundo E pronto É só você estar entrando E já vai estar funcionando E é isso galera Valeu Falouz Fui Tchau 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 Tchau